Eu não trago pra mim, rapaz! Eu não trago pra mim, rapaz! Eu não trago pra mim, rapaz! Eu não trago pra mim isto! Olha, rapaz! Eu não trago pra mim isto! Eu não trago pra mim isto! Está lavado, rapaz! Vamos ficar solito na beira! Estes com as malas! Malarico do caralho! Vamos lá pra cima! É nosso! Minha caótica Música 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 Queira Música Amém. 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 Que burro que... Té aqui uns cuches que están a la pereza... A ver uma pitada para cada um, não pode comer muito, pois fica caro. O grafito, não há nada, não há nada, não há nada, ai está ele a comer meio chivoda, oh boda por caralho, é mais sorte que eu, tens quantas putas que era. A gavita, oh chivita. A noite eu tinha que bater aqueles fetos todos com o pau, para sacudir as putas das ovelhas lá para fora. Uma vez uma deu com o pau nos cornos, olha, caiu logo no céu. Filha da puta, já te matei ou o quê? Mas depois em cima havia logo uma poça d'água, eu peguei nela, puxei a da zorra, era cachorro, mas puxei a da zorra, molhei-lhe a cabeça bem molhada com água fresca e daí o carro começou a sacudir as orelhas no meu. É assim a vida. Eu fui carteiro 30 anos. Andei em Coja, a fazer serviço, andei em Pumares, andei em Avô, já ouvi falar em Avô. Aquela zona tinha que fazer, eu andei aqui no Pió dos 27 anos. Nesta zona aqui, Chas d'égua, Pós d'égua, esta aqui está toda a pé. Havia estradas, como é agora. As estradas foram feitas, há algumas horas depois que ia sair. A estrada já foi, a gente já era casado. Tudo, tudo, tudo a pé. Há vezes as molhas que eu apanhei, apanhei muita molha. Chovia mais cá agora que não tem chovido nada. Mas sempre foi uma formazinha escapatória. Mais que o ordenado mínimo. Já é bem boa. Há uma coisinha, a gente vai cultivando e tal, não dá-lhe a pena chorar miséria. Este Pió Dão Velho tinha pouca água, porque o Pió Dão Velho vinha de uma centesita e ainda longe. Depois, aquilo foi encanar, fizeram uma bala, e nessa bala, puseram destes caleiros aqui, começamos a estar aqui na capela. Só um sobrou, só um sobrou, até chegar ali. Depois, como lá havia pouca água, eram cá para cima, havia mais abundância de água. E assim foi. Acabou lá, que é o Pió Dão Velho, não sabes que ia fazer o Pió Dão Velho. Tinha uns 800 anos, ou 200 anos e tal, que é o Pió Dão Velho. Aquelas cruzes, que já é quase toda a mesma família, ali na minha casa, depois na Porta de Loja, na Pavieira, depois não andava debaixo, depois não andava acima e tal, muita coisa. Esteve em Lisboa. E cada vez, cada ano, agora cá estava, é Póndum Cruz, e não tirá a venta. De maneira que não é mal nenhum. É o que ele gosta de pôr. Cada ano sua, até às 17 e às 18. É desde que veio de Lisboa. Estão os portais da coisa, mas cheinho de cruzes. Portanto, muitas pessoas passam por aqui a procurar qual é o significado das cruzes. Depois, muitas vezes passam. Oh, já que morreram tantas pessoas. Não é nada disso. Nós, no Domingo de Ramos, levamos o Ramos de Loura, que são vencidos na igreja. Depois, dia de Santa Cruz, que é o dia 3 de Maio, temos por hábito por cruz nos campos, como nas portas, a pedir a Santa Bárbara e ao Senhor, porque os milagres só da parte do Senhor é que são realizados, não é? E pedir que afaste aquelas grandes traguadas, porque isto há minérios aqui nestas serras, aqui estamos aqui perto das minas da Panasqueira, e aqueles raios atraem muito ao minério. e de maneira que a intenção é pedir a proteção, porque há aqueles raios incendiários, é esse o sentido das cruzes. A nossa fé, e além disso, a cruz é o sinal do cristão, porque nela morreu Cristo, não é? O SEM JOSÉ é que as minhas diversas fotografias são de parte, isto é, O espaço é tão pequeno que nem dá. Já filmou aquele? Já, já. Ele pode filmar à volta. Bem, isto aqui é o símbolo de apoação, custa cá chegar, mas depois, se estamos aqui no alto, apanhamos melhor usar. Onde fica ali com aquilo, esse símbolo está para descansar os braços. Sim, está ligado. Está ligada. Sim. Filma aqui a nossa conversa. Isto é assim, como ia dizer, disse há pouco, o que havia aqui muitos antes era muito convívio uns com os outros. As pessoas tinham um machinho. Só um instantinho. Estava ficando nas aldeias e depois eles vinham cá, quando era pelas festas, pela Páscoa ou pelo Natal. Por que este andava fora? Depois ia-se também para o Ribateiro. A gente que não íamos para o Ribateiro, andámos lá nove meses. Íamos daqui ao dia 27 de Setembro para as Vindinas. Depois era apanhado a azeitona, depois a cava, a raspas, as vinhas e vinhamos no dia 27 de Junho. São Pedro, nós até, até que se manja. São Pedro, Senhor, São Pedro, onde ele foi prazer-me o lado, foi na terra do Pio, ao lado do Malatá. Vai-se o Santo António, depois São João, depois o São Pedro que é para a reinação. Dos três santos populares, São Pedro é o mais cisúdo. Faz milagres aos milhares, tem chave para abrir tudo. Vai-se o Santo António, depois São João, depois o São Pedro para a reinação. São Pedro, é melhor eu segurar? Sim. Foi... Adeus terra do Piodão És a mais linda das beiras Adeus terra do Piodão És a mais linda das beiras Tem de um lado o Cucurinho Tens do outro o Rio Ceira Tens do um lado o Cucurinho Tens do outro o Rio Ceira Pois o Cucurinho é ali, a Capelha da Zona, o Monte do Cucurinho Onde é as Capelas das Necessidades E o Rio Ceira nasce aqui no... 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 na... no... na... no... na... Ao por cima da Malhada Xen E ali depois vai para Gojo Em Gojo já tem ali uma boa praia E vai ter a Ceira Tira uma bolachinha, vai Olha, faça-me só um favor Consegue segurar isto aqui? Não Só para eu ver se aparece ou não É que eu daqui não consigo Lá põe dois alamos Acho que estava preciso Vê se aparece o gato Ah, gato? Ah, poxa Vem para o goto Aí vai Tira-me um bolachinho Quer dizer Começando atrás O meu pai Tanto me pediu Que eu não fosse mais para as minas da Panasqueira Andas lá de baixo de chão Eu queria-me uma malta de filhos Vocês têm ajudado Os mais velhos Ajudar a criar os mais novos Mas... Não vais mais para lá E o meu avô era de cebola Cebola era... Junto às minas da Panasqueira Hoje é São Jorge da Beira uma cebola E houve uma altura Minério chegou a render um conto por conto Um quilo de minério Era um conto de reis Quer dizer, aquilo é muito pesado Aquilo é preto É um delão Em 55 e 56 Era uma inspeção rigorosa Nós éramos 36 Que fomos à inspeção E só ficaram seis vães E depois só podíamos entrar nas minas Depois das radiografias Irem à Companhia de Seguros Não sei bem qual era Mas era de Lisboa Uma sede em Lisboa E depois é que então vinha à ordem Se podia ou não entrar E nós daqui de Piau Foram seis Só fiquei o banho Depois mais tarde foram mais uns Depois andou lá mais um irmão O meu e outro É o Sabino É o Sabino Como se está a chamar É? Com certeza Sim É ele Que está a chamar para almoçar Ele convidou para almoçar Ele convidou para almoçar Ele convidou para almoçar Ele convidou para almoçar Vamos a afinar Vamos a afinar Vamos a afinar Vamos a afinar Não sei quando é que é de começar Não sei quando é que é de começar Não dá Haja quem queira cantar E vai comigo ao desafio Haja quem queira cantar Comigo ao desafio Começa no ponto que eu acabo E acaba que eu Principio Mas já sabe Mas você deixe-se dessas coisas E entre no que se segue No programa que nós estamos Do carnaval Agora isso foi assim, foi assim Não é nada que esteja a dizer O carnaval Como é que começou Como é que se desenvolveu Como é que era O carnaval Sim Porque o objetivo é esse O tema é esse O carnaval a gente Está a falar no tempo Está a falar no tempo Nós aqui éramos Era muita gente Já chegou aqui a viver 60 pessoas Pronto Fazíamos um carnaval de qualquer maneira Mas ninguém levava a amá-los Nós fazíamos aqui o carnaval Era assim As pessoas Fazíamos A gente no carnaval Tínhamos sempre umas coisas Diferentes A gente tínhamos que ir cá O telecomporta Corriam lá Não era por mal Levávamos-nos o comer A gente assava cá Champana Se a gente tivesse a caçóila Se a gente não tivesse escondida Só dava outro dia de carnaval E do porquê A gente não havia de comer Não havia de comer Eles tinham-nos escondido as coisas E advertíamos E mais ninguém levava a amá-los Atirávamos peca Nós atirávamos aqui Todo o ano guardávamos cacos Partia-se os pratos Ou partia-se um encontro que era de ir à água A gente até então As pessoas estavam A gente ia atirar E chamávamos nós aqui numa cacada Trás à porta daquele fulano Todo aquele Que Havia pessoas que não gostavam Diziam assim Chamavam nomes Oh filho deste Oh filho daquele Atirá Olha eu até não sei dizer essa palavra Atirá com os fornos Consenso Desculpem-se a palavra É assim mesmo? Essas pessoas até eram assim É que a gente continuava Vai outra Vai outra Enquanto não se falasse Há aquelas pessoas que nós íamos Diziam assim Olha meu menino fazes bem Tens que querem que por ao ano Voltes cá tirar outra E a gente tinha castanha Só era uma Só era uma Olha que nós íamos aqui Passávamos aqui Vocês aproveitem aquilo que não Não é Não é Iamos aqui com o molho de lanha Nós aqui éramos Tivemos Trabalhar Iam com o forno E soltavam-nos do fogo A lana A gente soltava por ela Quando Quando chegava às costas Ai bom arder Olha para o volanos E eles estavam atrás No lado disso A força era carnaval Essa mesma Julgo-se-her Essa mesma senhora Era pastora Guardava gado para ela Não era até preciosa Não era a mesma senhora Era a outra Mas conta Pronto Não vale a pena Não vale a pena Andava a guardar o lado Não era a mesma do fogo Era a outra Mas era a outra Pronto Conta lá Era a mesma E então A senhora Era a pastora Guardava gado O que era a outra A pior Era o fogo O fogo Era o fogo Agora Hã? É? A porta É a porta O que é isso? O que é isso? Desculpem, meus amigos, se eu digo alguma asneira, mas sentimos muito felizes aqui no lugar da Ribeira. Nós saímos da Egranova com destino à Ribeira, só para felicitar esta gente hospitaleira. Sembra terefada, a dona Lourdes da Ribeira. Tanta farinha ela puneira para no final poder vender a sua merendeira. Tanta farinha ela puneira para no final. Tanta farinha ela puneira para no final. Tanta farinha ela puneira para no final. Vamos lá! . 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 Muito obrigado, agora você já está. Ai pai, cumprindo! A primeira coisa, marca-lhe os olhos aqui assim. Está ouvindo, não é? Os olhos. Depois, marca-lhe o nariz. Está aqui, faz contas que é isto. E depois, marca-lhe a boca. Depois da boca, arranjo uns bocadinhos para formar os dentes. E depois, arranjo-lhe os bigodes. Os bigodes, ou de uma maneira ou de outra. E cada um arranjo, para falar direito, uns corninhos, que também dizem bem. Na cabeça, mas é da máscara. Não ficou fome. É uma coisa que está com o mercado de pesados. Não, não é? Não, não é? Não, não. Não. Não, não é? Não, não é? Desibora! Desibora! Bora lá os dois! Vai perto! Ai! Não é capaz! A partir daí? Ai! 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 Tem uma! Tá quase! Tá quase! Tá quase! A manopala que isso faz! Tá quase! Grande! Vai lá que a turma é precisar de alimento! Grande força! Descansa! 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 O moleque vai ficar a vinte centímetros e vai ficar... Não! Vai lá! Descansa! Descansa! Vai lá! Calma! Vai à reside! Descansa! 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 Descansa-os! ac critico as costas correram! Descansa! Abrace assim! Descansa-'ta80! Descansando! Descansa! E agora outro caixa para o meu irmão. 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 Porque na altura não havia subsídios para aquilo. Aquilo foi uma coisa praticamente... Não, foi mesmo particular. Mas não é ideia que surgiu. E com o sino de junta. E fizeram aquilo que lá está. Foi o que surgiu. E ele então teve a ideia de mandar fazer aquele sino que chamou o sino da paz. Lá está gravado as letras. O sino da paz tocou pela primeira vez a anunciar o fim da Segunda Grande Guerra em 1945. E assim, um relógio que se deu o nome de relógio monumental, que repete todos os anos, o dia 7 de maio, tantas bataladas, como quantos dias durou essa Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, que foram 1620. É claro, isto é uma ideia que lhe surgiu e dá um sinal do fim dessa Grande Guerra, que não há em toda a Europa. Não há sinal nenhum em toda a Europa, segundo me consta, não é? E assim foi a ideia daquilo. Entretanto, isto levou uma volta muito grande, uma transformação muito grande, como se sabe. E começou a vir, começaram a vir os telefones, a eletricidade, a abertura de estradas. E pronto, o progresso chegou a todas as aldeias. E hoje não há aldeia nenhuma que não tenha eletricidade, que não tenha redes de esgotos, que não tenha, eu sei lá, tudo quanto é preciso de moderno na vida de hoje. Aqui o progresso foi se degradando, porque as pessoas começaram a ser menos movimentos, as pessoas começaram a ser mais diminuídas. As pessoas que tinham estabelecimentos, foram morrendo e os filhos, quase poucos, continuaram com isto. E então é o meu caso. O meu pai é que tinha este estabelecimento e começou este estabelecimento porquê? Porque o posto dos correios que existia aqui tinha um encargado, que depois, por motivos de saúde ou não sei o que, deixou de ser encargado. E então foi o meu pai que tomou conta do posto dos correios e daí começou a alargar o estabelecimento com o comércio geral de retalho. E esteve aqui durante 38 anos, a memória não falha. Eu esteve aqui, não era bem nesta casa. Era aqui no outro lado. Entretanto, eu o casame, construí esta casa, mas não continuei aqui. Ainda fui para a África, a Moçambique, estive lá aos 10 anos. E depois é que vim, o meu pai também já estava com 60 e tal anos, e ele também entregou-me isto. E olha, sou o único sobrevivente de 9 ou 10 estabelecimentos porciais que chegou a haver a respeito. Quando acabou a guerra, puseram, pronto, deram corda ao relógio e atingiu 1.600 badaladas. Agora, se as contaram, eu não posso dizer, nunca as contei também. Mas que é verdadeira que é 1.600 badaladas o dia 7 de maio. 1.620, pronto, eu sei que é assim, porque o teu inimigo é que contava muitas vezes isto. E foi, foi quando durou a guerra, deu tantas badaladas a Torre da Paz. Não, mas essa é uma coisa antiga e bonito. E todos os anos, o caso faz, o dia 7 de maio, dá-se corda ao relógio e atinge as badaladas. A gente nunca contou, mas é até ter corda. Não, isso não é mentira, podes lá pôr que é verdadeiro. Amanhã é que eu, o coijo, passei de... Está chover. Está amanhã. Deus caira, mas havia cedo de manhã. Está chovendo. Está, pá, isto não é nada. Chove nada. Ele dá chovão a neve, anunamente. É pior esta chuva que se fosse grauda. Está, está, ainda agora a ir ficar agora, porque assim, não. A chileira de mamãe, este. Agora, se tiverem cuidado, está isto. Não, por enquanto, ainda não estamos. Ah, agora que troca. Cortai. Deixa o homem. Que temes um homem, um bocado, traz uma lixada, para cortar-nos isto tudo de renda e limpar aqueles bocões, tudo que eu já limpei aqui este caminho, ali para cima e cortar estas roseiras todas. Olha, já viste aquela roseira? É só piolho branco, que é para isto ficar a cortar as hortensas assim um bocado mais profundo. Não, não, não. Olha, aqui arrapámos isto tudo com a lixada. Pode ser, temos a fera. O problema daquilo é arrancar as cabinetes que aquela merda tem uns moldes. E, quando é isso, já não teria nem solteiro. A gente trouxe aquilo que está feita ainda. Se o Alfredo fosse ele que o mandasse para trazer uma lixada para o Alfredo. Aquilo arranca-se fundo e depois só uma carreirinha. Porque tu trazes a máquina para o braço para a gente chegar a danho a isto. É, olha isto para a ruita, isto para a coiveia. É, bonitinho. Todo sujo, a pôr uma psoa aí, todo sujo. Na máquina. Pode é depois a máquina ficar aí um bocado empenada. Se o leio já andasse de gravata. Isto está bem, era assim, parece um ferrapeito. Pô, é tão assim é que estás comigo. Que é trabalhadora. O rapaz, só sabendo por que vida, triste. Quero que eu ensinem a falar, queres ver? Isto, meu amigo. Epa, era para ali. É para fazeres filmar, porque é para montares um restaurante aí que manda-lá. E ele vai-te filmar. Ah, isso eu vou montar, mas isto eu posso. Mas tu montas, já não montas nada. Não, agora já não. Agora já peço para me montar então. Ah, isto está bem. Olha para aí. Epa, Raíssa, anda cá. Oh. Estás a ouvir? Anda cá para o pé de mim. É preciso bateria. É preciso bateria. É para o painel colar, velho. É. A bateria está e ela a tirá-la dos colhões. Tanto bem, não sei não é. Estás a ouvir. Está muito bem, não sei se tem. Estás a ouvir. Estás a ouvir. Estás a ouvir. Quero que eles f***ed-se com a porca. Olha aqui, a porca está assurrada. fala se dá um bocadinho do quê. É, v-va. Enquanto está a ouvir, v-va. Na figura também lá. Não, v-va, que ele é. V-va... Mas não v-va... V-va. Não, eu não vou ir. Estou no goleiro mas sem comer. Não é porque aqui estou aqui. Eu mando saio dos dedos. Isto é tudo o caseiro. Ele é para o caseiro e a boca de caio já está. Agora o que aconteceu aqui? Você sabe que a gente tem que ter o caseiro, mas não comia cortiça. Eu não sei. Pai porcaria. Isto é o outro. Opa, e eu trouxe dois vídeos e peguei. Ele vai lá, não é o outro. A gente vai lá no copo que é para fazer um morrido de sol. Eu não trago para mim isto. É, mas não é isto, caralho! Troca o queijo! Mas o que é isto? Eu não trago para mim isto. Eu não trago para mim isto. Olha lá. Fora-se. Eu não trago para mim isto. Olha lá. Eu não trago para mim isto. Está lavado, não é? Vamos ficar a suíto na beira. Estes com as malas. O malarico do caralho está lá para cima. Para. É nosso. É nosso quem está fazendo... Eu não trago para mim isto. Para que se... Eu não trago para mim isto. apanos, voar outras e... Amém. Amém.